A Festa de São João é uma tradição que chegou ao Brasil por meio dos padres jesuítas. Embora aconteça em todo o país, no Nordeste as festas juninas se tornaram maiores em tamanho e tradição. Para os nordestinos, essas festas têm um significado ainda mais importante. A Festa de São João representa um momento positivo para a economia dos estados nordestinos. É nessa época do ano que a maioria das cidades recebem turistas de todo o país. Nossos parlamentares, que fazem parte da bancada nordestina do Congresso Nacional, contam pra gente como é a Festa de São João, a região mais alegre do Brasil. O São João no Ceará começa muito cedo, desde o dia 1º de junho até o final de julho. Nós temos festividades na capital Fortaleza, na cidade de Maracanau, que tem o maior São João do estado de Ceará. Nós temos uma grande exposição no Cariri também, que é expocrata. Então, os meses de junho e julho são meses que se comemoram as festas juninas, em que as pessoas têm lá a oportunidade de conhecer melhor a nossa cultura, conhecer as nossas tradições, conhecer as nossas quadrilhas juninas que se destacam, Brasil afora, por conta das atividades que não só levam a nossa cultura para todo o Brasil, mas também impulsionam a nossa economia. Festa junina, o Rio Grande do Norte todo, como todo o Nordeste, você vê, a mais forte do estado é em Mossoró, que eles chamam chuva de bala no país de Mossoró por causa da história de Lampião. Você sabe que o Rio Grande do Norte expulsou Lampião. Então, lá são 30 dias de festa, como se chama o Nordeste, música típica, cultura, povo. Que faz me lembrar como é, que a gente está vendo nos dias de hoje, alguém achar que a cultura não é a coisa mais importante. A cultura é a digital de um povo. Sem a cultura, a gente não sabe de onde veio, onde estamos, nem para onde vamos. Não tem São João igual no Brasil, porque ele é diferente dos outros São João. Campina Grande, Mossoró, Fortaleza, o São João é diferente. O São João do Maranhão é uma mistura de uma ópera, em que os brincantes contam uma história, vivem uma história. E é uma época no meu estado que venta muito. Portanto, as noites são estreladas, muito cheias de vento, muito cheias de energia. E esses brincantes de boi se dedicam àquilo com um enorme prazer, uma enorme dedicação. Quer provar? Vamos lá! Eu lhe espero! E aí E aí